Amigo, para passar, como que é mesmo? Mas aqui no PDF, a frente e trás, né? Aqui. Não, aqui eu vou apontar. Ah, tá, tá bom. Alô, alô, tá indo aí? Tudo bem o som? Tá tudo bem aí? Beleza. Olá, pessoal, muitos me conhecem já, sou Ana, da UTAI do Trauma, é a primeira aula que eu dou depois de ter terminado a residência, então, muito obrigada por me convidarem. Eu acabei mudando o tema hoje para a gente fazer uma aula mais leve, visto que hoje é a sexta, a última sexta do mês, e pré-eleição, então estamos todos um pouco encalorados já com essas coisas, então na próxima vai ser a de TRM, porque vocês têm visto muito TRM lá na UTAI, então eu imagino que seria uma aula um pouco mais pesada, com mais dúvidas, tá? Então hoje vai ser uma coisinha um pouco mais light para vocês, tá bom? Então, pessoal, mas assim como os TRMs que vocês têm visto muito lá, hoje a gente vai conversar sobre uma doença, né, que é a hiperatividade simpática paroxística, que vocês acabam que vem muito lá na UTAI do Trauma, mas que, por ser um protótipo do TCE, mas que vocês vão encontrar na vida de vocês aí, em outras bênçãos neurológicas também. Então é importante que vocês tenham uma noção. Então, pessoal, só falando aí um pouquinho do TCE, né? O TCE é responsável ainda por 90% dos óbitos que ocorrem na cena de um boletrauma, né? Só nos Estados Unidos acontecem mais que 10 milhões de hospitalizações em óbitos por TCE lá por ano, e entre por ano tem mais ou menos 80, 90 mil pessoas que estão num processo de reabilitação pós-TCE, e isso só nos Estados Unidos, né? Lembrando que nos países subdesenvolvidos a gente tem ainda muito mais trauma do que em países desenvolvidos, né? Então, esses pacientes, vocês vão acabar cuidando aí na vida de vocês como intensivistas, e é importante vocês saberem não só sobre as condições agudas do TCE, manejo de hipertensão tachariana, como o que acontece depois com uma hiperatividade simpática. Essa entidade, pessoal, ela é descrita há muito tempo. Lá desde 1929, a primeira descrição dela, por esse autor, o Wilder Penfield, eles acreditavam que os surtos de atividade simpática paroxística eram, na verdade, crises epilépticas, né? Porque o paciente fica taquicárdico, sudoreico, não está responsivo. Então, inicialmente, acreditava-se que era uma das formas de epilepsia. Ao longo do tempo, a doença foi sendo mais estudada, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o que exatamente causa a hiperatividade, mas ela foi sendo chamada de vários nomes. Então, cada hora se acreditava que era uma coisa. Então, vocês já devem ter ouvido falar aí de paciente tá com desautonomia, o paciente tá tendo uma tempestade simpática, o paciente tem uma desregulação autonômica. Na literatura, numa revisão, feita ali 99 para 2000, pela Clínica Mayo, que é um dos lugares que mais estuda hiperatividade aí no mundo, eles viram que a doença chega a ser descrita com 31 nomes diferentes. E é aquilo, né, gente? Se ninguém sabe nem o nome direito que tem, quem dirá o que é, né? Então, por isso que, em 2014, os dois autores que mais estudam HSP são o Juan Francisco, que é lá de Madrid, e o Alejandro Rabenstein, que é da Clínica Mayo, eles criaram esse consenso de critérios diagnósticos para hiperatividade simpática paroxística e de definição do nome para que a gente possa estudá-lo um pouco melhor. Então, a definição que eles colocam nesse consenso é de que a HSP é uma síndrome reconhecida em um subgrupo de sobreviventes de TCE caracterizada por surtos paroxísticos de atividade simpática, então, taquicardia, hipertensão, sudorese, taquineia, e de atividade motora. E que isso acontece simultaneamente na maioria das vezes, como a gente vai conversar. Então, eu falei para vocês, né, que a hiperatividade, ela é muito que um protótipo do paciente vítima de TCE. Mais que 80% dos casos de hiperatividade simpática, eles acontecem em vítimas de TCE, especialmente os pacientes que são vítimas de TCE grave. Mas outras condições neurológicas também podem levar à ocorrência da hiperatividade. A mais comum delas, especialmente aí na população pediátrica, é a encevalopatia anóxica. AVCs graves também podem causar, assim como meningite e hidrocefalia. Mas, no geral, vocês vão acabar vendo na UTI adulta em pacientes vítimas de trauma. Tanto é que a gente tem aí que mais ou menos 8% a 33%, dependendo de onde você lê, dos pacientes que têm TCE, acabam tendo hiperatividade. Pode acontecer, principalmente, pode acontecer, perdão, mesmo em lesões focais ou difusas. Mas, geralmente, a gente vê a hiperatividade acontecer para os pacientes que têm lesões graves, difusas, e, geralmente, são aqueles pacientes jovens e comatosos, como vocês já devem ter percebido aí na UTI ao longo desse ano. Gente, e por que que acontece? Então, como eu comentei com vocês, a hiperatividade, ela, por muito tempo, foi descrita como uma das formas de epilepsia. Depois, ao longo do tempo, o pessoal começou a achar, começou a estudar, de que talvez fosse uma das manifestações de hipertensão intracraniena. Mas, o que a gente tem de modelo mais moderno e mais difundido, assim, da fisiopatologia, da hiperatividade atualmente, é de que ela se trata de um processo de desequilíbrio entre fatores excitatórios e inibitórios que acabam ocorrendo numa lesão neurológica. Então, como que isso acontece? Quando a gente tem um indivíduo que tem um sistema nervoso central preservado, os mecanismos excitatórios e inibitórios, eles estão funcionantes. Quando o paciente tem algum estímulo álgico, um estímulo tátil, algum estímulo, né, esse estímulo, ele vai ser inicialmente levado até o sistema nervoso central através do sistema nervoso periférico. Lá, em nível talâmico e centros corticais, você vai ter uma resposta. Essa resposta vai ser, vai acabar sendo inibida pelos centros talâmicos centrais. Então, em resumo, você não, por exemplo, se você tem uma dor, você não, toda vez que alguém tem uma dor, não necessariamente alguém vai bater 160 de frequência cardíaca. Por quê? Talvez o seu centro simpático até faça uma descarga adrenérgica muito elevada, mas você tem seu sistema inibitório funcionante e consegue falar, não, opa, peraí, vamos ficar só com uma frequência de 110, 120, que eu acho que é suficiente para esse estímulo que o paciente recebeu. Para o paciente que tem lesão cerebral, esse mecanismo, ele acaba que é perdido. Então, o paciente, quando ele tem uma resposta, seja um estímulo nocivo ou, às vezes, até mesmo sem estímulo nenhum, o paciente vai acabar tendo uma resposta simpática e não vai ter um mecanismo inibitório descendente. Então, o que o sistema simpático dele determinar que seja feito, ele vai fazer. Mas você fala, nossa, Ana, mas tudo isso, tem algum problema para o paciente? A gente vai ver que tem, por isso que a gente está conversando sobre a hiperatividade. E isso acaba acontecendo a mesma coisa em nível periférico. Na medula, você também acaba tendo, é muito parecido com o, perdão, é muito parecido com o que acontece com os pacientes vítimas de TRM em nível medular, tá? Não estou dizendo que todos os pacientes que têm TCE tenham a lesão medular, mas é muito semelhante ao que acontece no TRM, onde você tem uma perda do sistema inibitório. Então, pessoal, e de onde que saiu tudo isso, né? Olha só que interessante isso aqui. Eles avaliaram, o pessoal, isso aqui pegou pacientes que tinham TCE, pacientes que tinham uma resposta simpática transitória, pacientes que tinham a hiperatividade simpática persistente. Fizeram lá um estímulo doloroso, fez um estímulo doloroso no paciente, perdão, e dosou logo em seguida os níveis hormonais de ACTH, cortisol, norepinefrina, epinefrina, dopamina, ou seja, né, os nossos hormônios aí de reação de luta e fuga, né? Quando, para o paciente que era o controle, né, os pacientes que não tinham manifestação de hiperatividade, a gente vê que eles até tinham um aumento dos hormônios, mas era um aumento muito menor quando comparado com os pacientes que tinham hiperatividade manifesta. E olha só a frequência cardíaca dos pacientes, olha o que acontece também, né? Eles faziam uma, uma, era uma estimulação nervosa, dolorosa, e viam o que acontecia com a frequência cardíaca dos pacientes. Para o paciente que é o verdinho, é aquele que tem a resposta normal. Você faz o estímulo, pimba, aumenta um pouquinho a frequência cardíaca, mas tudo bem. Isso é transitório e rápido. Para o paciente que tem uma resposta simpática um pouquinho aumentada, mas que não é o paciente que tem hiperatividade clássica, você faz o estímulo, ele sobe um pouquinho e rapidamente cai. O paciente que tem hiperatividade manifesta, né, o cara que faz crise de hiperatividade simpática, ele tem um estímulo, a frequência dele sobe e fica, ele não consegue descer a frequência cardíaca depois. E isso a gente vê muito na prática, né, que tem vários pacientes nossos, por exemplo, você vai fazer uma aspiração de vias aéreas. Ah, aspirei. É normal que o paciente fique um pouquinho taquicártico. Agora lá na UTI, a gente vê, ah, aspirei, o paciente bateu 160 de frequência e ele ficou. Passou meia hora, às vezes uma hora, ele fica. Que é muito, isso tudo acaba que gera repercussões para esses pacientes como a gente vai conversar. Uma parte, uma questão também da hiperatividade é uma questão em relação à topografia da lesão. Como eu falei, tanto lesões focais como lesões difusas podem causar hiperatividade, levar um desequilíbrio do mecanismo excitatório e nebitório, mas a gente vê que algumas lesões específicas têm mais associação com a ocorrência da hiperatividade. Principalmente as lesões periventriculares e lesão de corpo caloso. Aqui foi um trabalho que eles comparavam imagens de ressonância de pacientes que tinham hiperatividade com aqueles que não tinham. Os pacientes que tinham hiperatividade também tinham mais lesão de substância branca periventricular e de corpo caloso. Então, principalmente essas lesões periventriculares, ali mais para baixo, peritalâmicas, são lesões mais associadas à ocorrência de HSP. Mas não só, como eu falei, outros padrões de lesão também podem causar e lembrar que os pacientes mais graves são aqueles que tendem a ter mais hiperatividade. Nesse trabalho aqui, eles compararam, eles viram se tinha a diferença de prognóstico e de várias complicações em UTI dos pacientes que tinham hiperatividade versus aqueles que não tinham. A gente vê que os pacientes que têm hiperatividade simpática, eles são pacientes que acabam que estão, acabam não, são pacientes que ficam mais tempo em ventilação mecânica, são pacientes que acabam sendo mais pré-customizados, têm mais infecção, ficam mais tempo na UTI. Não sabemos se o paciente mais, a pergunta fica aquela, né, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que o paciente mais grave faz mais hiperatividade e por isso ele tem mais complicações? ou será que a hiperatividade altera o prognóstico desses pacientes? O que a gente tem de evidência até hoje é que a hiperatividade sim, ela está associada a complicações tanto dentro da UTI como na fase de reabilitação, mas que os pacientes mais graves são aqueles que fazem mais HSB, então é meio que uma coisa vem junto da outra, né? Então talvez eles acabem que fiquem mais em ventilação que já são mais doentes mais graves, que infectam mais, enfim, né? O diagnóstico, né, pessoal? Então a primeira coisa que eu queria passar para vocês é que a hiperatividade ela é muito, acaba que ela é muito subdiagnosticada na UTI, por quê, né? O principal, a principal manifestação que a gente encontra aí em quase que 100% dos pacientes que têm hiperatividade é a taquicardia. Então, taquicardia em UTI pode ser um milhão de coisas, incluindo hiperatividade. Então acaba que é uma condição que passa muito despercebida muitas vezes. A gente coloca ali na conta da dor, a gente coloca na conta da infecção e às vezes a gente esquece de um pouquinho de que o paciente pode estar fazendo hiperatividade. O quadro mais clássico da hiperatividade, né, é você ter o paroxismo de hiperatividade adrenérgica, então o paciente ele vai ter aquele momento algo transitório, mas que pode ser sustentado, como eu falei, mas geralmente são surtos de onde o paciente ele fica, taquicárdico, sudoreico, hipertenso, taquipineico, associado às posturas patológicas, hipertonia, postura de descerebração, tem paciente que faz medrias e alteração do olhar, mas esse quadro clássico, menos que 30% dos pacientes tem, então não é isso que a gente precisa esperar. Lá na UTI mesmo, nós às vezes temos os pacientes que fazem o quadro clássico, mas não é o mais comum de maneira alguma, né, esses surtos eles têm algumas características que eles acontecem sem estímulo nenhum ou às vezes com estímulos pequenos, como eu comentei com vocês, e geralmente a gente começa a ver isso lá para mais ou menos uns 5, 7 dias pós-trauma, né, então o que acaba acontecendo, o paciente está lá, chegou grave, está sedado, monitorizando o pique, o paciente às vezes ele já está fazendo hiperatividade, você não vai ver porque ele está recebendo fentanil, propofol, né, então você acaba que você está controlando através de medicações EVs intravenosas contínuas alguma possível hiperatividade que esse paciente tenha. Conforme você vai desligando a sedação, o paciente começa a acordar, você começa a identificar esses sinais, é muito comum na prática da gente ver também. Só que, quanto tempo isso pode durar? A maioria dos pacientes acabam que recuperam isso aí até umas duas semanas, meses, após um trauma. Mas, a gente tem trabalhos de clínicas de reabilitação pós-TCE, que tem pacientes que depois de um ano, dois anos pós-trauma, continuam ainda fazendo hiperatividade lá na clínica de reabilitação. E não é um número desprezível, fica em torno aí de 10 a 20% dos pacientes. pensando que é uma doença subdiagnosticada, é uma doença que tem muita confusão de nomenclatura, que às vezes a gente acaba passando despercebido, esse grupo que estuda bastante HCP, que eu comentei com vocês, eles criaram uma escalinha de fatores que vão levar a gente a tanto diagnosticar, na verdade, eu até queria ter trocado aqui, vou passar para a parte, fatores que colaboram para a gente conseguir fazer o diagnóstico e pensar em HSP e a gravidade. Por que eu estou falando isso, gente? Porque geralmente quando o paciente começa a fazer essas manifestações, quinto, sétimo dia pós-trauma também é o período das complicações infecciosas e complicações outras, como embolia pulmonar, né? Então, às vezes, você acaba ficando, nossa, mas será que esse paciente está infectado? Será que ele está fazendo hiperatividade? O que está acontecendo? Então, eles criaram esses critérios aqui para a gente pensar na possibilidade e qual é a chance de que as manifestações que o paciente esteja tendo sejam decorrentes de hiperatividade e não um diagnóstico diferencial. Então, o que eles colocaram aqui? Os achados ocorrerem simultaneamente, se os episódios são paroxísticos, se foi uma reatividade anormal a um estímulo relativamente pequeno, se acontece mais que três vezes por dia, se ele persiste por mais que duas vezes por semana, se esses episódios são repetitivos, né? Se o paciente não tem outra causa e se ele tem antecedente de TCE. Ah, isso aqui é muito importante, pessoal, que a gente vai conversar no tratamento também, que você dá medicação e o paciente melhora, você dá medicação abortiva e o paciente melhora. Esse é um dos sinais de grande valor para o diagnóstico da hiperatividade. Você faz a pontuaçãozinha e junto com a probabilidade diagnóstica, você tem também a classificação da crise. Ah, eu posso ver lá se o paciente ele fica muito, quanto mais taquicártico, mais taquipineico, mais hipertenso, mais hipertônico, maior é a gravidade dessa crise. E somando tudo isso, você consegue chegar a pensar, ah, isso é hiperatividade ou não é? Ah, acho pouco provável, o paciente não tem surto, não melhorou com a medicação, talvez seja melhor eu realmente pensar num diagnóstico alternativo. Ah, não, o paciente está meio taquicártico, meio hipertenso, eu fiz uma morfina até que deu uma melhorada, mas ele também soltou uma febrinha, está meio catarrento, possível. E tem aquele quadro clássico, clássico, que a gente acaba vendo de vez em quando. Não acho que isso aqui, na prática, seja assim, nossa, peraí que eu vou ficar aqui graduando, deixa eu ver essa frequência cardíaca 130 aqui, acho que isso não é muito viável. Mas eu acho que é mais para a gente pegar o jeitão, né, de pensar, será que o paciente só está fazendo hiperatividade ou está acontecendo alguma outra coisa aí com ele, né? Então, acaba, como eu falei, acaba que a hiperatividade, ela aparece justamente no momento que outras complicações estão acontecendo. Então, é importante também, especialmente quando o paciente faz a primeira crise, ou se não é uma crise tão clássica assim, que muito provavelmente é o que vocês vão se deparar na vida, que vocês pensem também em outras possibilidades. Ah, ok, o paciente está taquicártico, ele está fazendo uma temperatura mais alta, fez uma febre, eu até acho que a hiperatividade, eu vou dar uma morfina, mas eu também vou coletar uma cultura, eu vou rever um raio-x, porque às vezes as coisas acontecem e as manifestações são muito semelhantes, né? E algumas medicações que a gente acaba usando para tratar a hiperatividade, elas acabam que interferem nas respostas compensatórias à infecção, como a própria taquicardia, né? Às vezes o paciente está taquicártico, mas na verdade é a famosa, né, hiperatividade séptica que a gente comenta às vezes, e não a hiperatividade adrenérgica. É raro, mas acontece com frequência. E assim, e é porque é difícil mesmo, né, gente? O paciente tem um, são manifestações muito, muito semelhantes entre si. Então, sempre pensem também de outras coisas que podem estar acontecendo com esse doente, não só a hiperatividade, todo mundo é hiperatividade. E acho que essa, pessoal, é a parte mais importante da aula que eu queria passar para vocês, né? Além do diagnóstico, de vocês terem essa noção, porque, por que que é importante, assim, eu acho que a gente falar sobre hiperatividade essa aula, eu não tive na residência e eu acho que vocês, acho que também não fazia parte do cronograma desse ano. Porque, pessoal, para as pessoas, às vezes, que não estão habituadas a cuidar de pacientes neurológicos, muitas vezes, essa febre, essa taquicardia, elas vão ser consistentemente interpretadas apenas como infecção. e, às vezes, o paciente já está lá, comero, vanco, poli, e a causa, você não está usando um tratamento que seja direcionado para o problema de fato. Não que o paciente não possa ter infecção, mas que você também consiga fazer o tratamento adequado da hiperatividade, se assim for, né? E por que que eu estou falando isso? Porque, às vezes, né, a gente, a gente acaba esquecendo, assim, Ana, mas tem problema o paciente ficar paquicárdico? Será que não é uma resposta compensatória dele? Tem problema o paciente ficar fazendo 39 graus de temperatura duas semanas seguidas? Tem problema, né, gente? Vocês já devem ter visto lá no UTI que nós temos vários pacientes que têm complicações da hiperatividade e que isso acaba interferindo muito no processo de reabilitação desses pacientes. Lembrando que, para a TCE, uma vez que a lesão foi instituída, o melhor que nós podemos fazer pelos pacientes é prevenir lesões secundárias e o processo de reabilitação. Então, o tratamento da hiperatividade é super importante para o processo de reabilitação a longo prazo desse paciente. Então, o que pode acontecer com esse paciente? Ele pode ficar desidratado de tanto líquido, de tanta perda insensível que esse paciente acaba tendo, que fica lá fazendo 39 graus de febre, sedade pirona, compressa, colchão, e às vezes nem isso é suficiente para baixar a temperatura, como vocês já devem ter visto lá no UTI, e distúrbios hidrelatrolíticos. O paciente começa a fazer hipernatremia, hipercalemia, porque são pacientes que fazem muitas contraturas. Com a contratura, o paciente, ele pode fazer não só hipercalemia, como às vezes rabdomiólise. Nós tivemos pacientes que fizeram rabdomiólise por hiperatividade, recentemente, inclusive. se esse paciente está fazendo rabdomiólise, ele está com uma taxa metabólica muito alta, ele é um paciente que acaba ficando extremamente desnutrido. Tem relatos aí na literatura de adolescentes com 15, 17 anos que chegaram a perder mais de 20 quilos na internação, óbvio que pela doença crítica, óbvio que essa perda é multifatorial, mas é muito consistente que o paciente que tem hiperatividade, ele tem uma taxa metabólica aumentada e ele acaba sendo mais desnutrido, ficando mais desnutrido do que o paciente que não tem. Então, a gente tem que pensar nisso para conseguir corrigir esse problema. A hipertonia, né, então esses pacientes acabam ficando com membros hipertônicos, fazem contraturas patológicas, isso favorece que o paciente tenha úlcera, uma vez que a mobilidade do paciente fica reduzida no membro que está hipertônico, né, existem pacientes que fazem subluxação ou luxação por conta dessa rigidez, né, o processo contrátil está tão intenso que ele acaba subluxando de maneira espontânea e o que já vi também, né, que é o paciente fazer tanta contratura que ele faz ossificação heterotópica, ou seja, ele contrai tanto que a musculatura começa a calcificar. Então, gente, tudo isso daqui vai acabar que vai fazer com que um paciente que às vezes está num processo de reabilitação, às vezes é um paciente que em algum momento até passa a ter um despertar melhor, um despertar mais adequado, ele tenha que passar por outros procedimentos para que ele possa melhorar das complicações da hiperatividade. Eu acho que essa parte é a mais importante para vocês. Opa! E qual que é o tratamento, né, pessoal? O que a gente pode fazer? Já de antemão, eu digo para vocês que não existem trabalhos randomizados comparando as medicações, né, comparando, ah, o pior é diverso, sei lá, gabapentina, ou quando tem, são coisas muito, muito pequenas, não existem trabalhos randomizados grandes. O que a gente acaba usando na prática são medicações que a gente sabe que tem efeitos, que tem a capacidade de controlar as descargas causadas na hiperatividade adrenética, né? Então, o que a gente pode fazer para esses pacientes aí? O primeiro lugar, gente, é reduzir triggers. O que eu estou dizendo quanto a isso? Então, por exemplo, se eu sei que esse meu paciente, toda vez que eu mobilizo ele, ele vai ficar paquicárdico, talvez combinar entre a equipe do tipo, olha, vamos então já mudá-lo de posição e aspirar e, sei lá, fazer uma medicação no mesmo momento. Ah, eu sei que esse paciente fica taquicárdico, sudoreico, não sei o quê. Sabemos que a vigilância na UTI à noite é menor, que talvez a pessoa não vai fazer uma medicação de resgate naquele momento. Talvez jogar as medicações para horários mais próximos do dia, quando é possível, né? Então, ah, eu sei que quando esse paciente, sei lá, vamos mexer nele, ele faz uma carinha meio de dor e fica super taquicárdico, vou fazer uma analgesia antes da mobilização. Então, você tentar reduzir os estímulos. A hiperatividade, ela tem um mecanismo de ocorrência muito semelhante da alodínia, né? Então, o paciente não consegue inibir a resposta. É muito parecido com o que acontece na alodínia com dor. Então, a gente reduzindo e isso já é uma maneira de tentar dar uma minimizada no que pode acontecer. Então, as medicações que a gente acaba utilizando são medicações para reduzir o fluxo simpático e com isso tentar melhorar essas manifestações. E a gente vai ter, a gente vai usar, a gente acaba usando terapias abortivas e terapias profiláticas, que esse conceito também é importante que vocês tenham, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. E aqui, né, que eu acho que é mais importante, controlar os efeitos da hiperatividade. Isso vai envolver controlar a temperatura, vai envolver fazer uma fisioterapia mais intensa, vai envolver chamar a fisiatria para que, às vezes, esse paciente já consiga fazer medicações tópicas para ajudar nessas contraturas, né? O que a gente acaba fazendo na prática, vocês já devem ter visto bastante lá na UTI, né? Pessoal, a medicação clássica abortiva da hiperatividade é o opioide. Então, quando você tem um paciente que está taquicárdico, hipertenso, você faz lá a morfina, 4 ou 3 miligramas, e ele melhora de tudo, ela não é só terapêutica, ela, às vezes, também te ajuda a corroborar seu diagnóstico, se você está ali meio em cima do muro. Então, mas a morfina, né, ou o fentanil, enfim, um paciente que está ventilado, ela não é uma medicação que a gente pode usar para prevenir a ocorrência da crise, ela é uma medicação abortiva. Então, o opioide, ele tem esse benefício dos pacientes terem uma resposta muito boa, só que ela não é uma medicação para a gente ficar usando de maneira profilática, os opioides têm muitos efeitos colaterais, né? A gente até pode usar um opioide de longa ação, como a metadona, por exemplo, como uma, fazendo parte da terapia profilática, mas não dá para eu só deixar o paciente lá, ah, ele teve crise agora, toma uma morfina, ah, daqui uma hora ele teve outra, só toma uma morfina, a gente tem que trabalhar também na profilaxia da crise, tá? Até porque, gente, chega um momento que às vezes a morfina deixa de fazer efeito quando você faz muito, isso a gente acaba vendo na prática, né? Chega uma hora que a morfina não consegue mais ser suficiente para abortar a crise, mas num primeiro momento ela te ajuda, tá? Para os pacientes que estão ventilados, ventilados, sedados, né? O Propofol também tem efeito abortivo de crise, mas é uma medicação, é uma entidade que geralmente acontece no despertar do paciente, então é pouco provável que esse paciente vá continuar usando o Propofol, acredito eu, né? Pelo menos aqui na nossa prática. Bom, então eu vou conversar com vocês sobre o que a gente pode usar, então, para prevenir as crises, né? Eu já falei da metadona, algum outro apioide de longa duração, o que a gente acaba usando muito na prática são os beta-bloqueadores, né, gente? Eu acho que faz sentido, né? Se o problema é a descarga adrenérgica, vamos bloquear essa descarga. A medicação que é mais utilizada é a que a gente tem mais evidência, mais trabalho observacional mostrando que ela funciona, que ela é efetiva em reduzir a frequência cardíaca, catacardia, as furezas, é o Propanolol, porque ela é uma medicação que tem uma um pique de ação rápido, né? Ela é lipofílica, atravessa a barreira hematoencefálica, e a gente também tem umas evidências aí um pouquinho, não muito robustas, mas existem, de que através de calorimetria, quando você compara pacientes que tomam Propanolol versus que não estão tomando, ela também tem uma ocorrência, ela também reduz a taxa de metabolismo basal. Não sabemos se isso é efeito direto da medicação ou se é por efeito das consequências que ela causa, né? Esse paciente com menos tachártico, com menos febril, imagino que seja por essa linha aí. Então, é uma medicação que a gente acaba usando muito. O único cuidado, né, pessoal, é que existem pacientes que não toleram Propanolol. Então, o paciente que já está mais praticártico, o paciente que está hipotenso, não é uma medicação para ser usada nessa fase. E tem, às vezes, o paciente que ele não está nessa situação, mas você dá o Propanolol e ele não tolera, isso pode acontecer. Então, tem que, geralmente, o que eu sugiro é que vocês façam um teste. Ah, ele está? Dá uma dose baixa, 20 miligramas, e vê o que acontece. Se ele responder, ótimo. Geralmente, a resposta tende a ser rápida. Em torno aí de 24 horas, a gente vê que o paciente já está melhor. Outras opções também que são interessantes e que, às vezes, elas têm até um efeito sedativo leve, né, é o Precedex, só que o Precedex, assim como o Propofol, eu falei, né, é um paciente que, geralmente, a gente não está mais querendo deixar sedado. Então, de opção interal, né, a Clenidina, que é o nosso Precedex interal aí, e ela também só atentar para os efeitos colaterais, porque ela pode causar também hipotensão, inclusive ela é usada como anti-hipertensivo, né, é meia boca, mas acontece. E ela, às vezes, já ajuda para aquele paciente estar mais agitado, mais ali, porque ela tem um efeito de controle agitação leve, mas tem também, né. Outras medicações que nós acabamos usando, pessoal, a Gabapentina, né, porque ela acaba agindo como um alça-dois agonista pré-sináptico, então ela acaba que reduz também o efluxo simpático neuronal. E é uma medicação que já ajuda também no controle álgico, que são pacientes que, às vezes, são vítimas de TCE e tem outras condições também que podem causar bastante dor. E ela tem um perfil de segurança um pouco melhor e uma taxa, e uma, uma, gente, uma tosologia, né, muito ampla, né, a dose máxima da Gabapentina é muito alta. O que a gente acaba usando, ele tem efeito também como profilático, mas ele acaba ajudando mais com um relaxante muscular, é o baclofeno também, que ele acaba atuando em receptores GABA, né, que ele ajuda bastante para aqueles pacientes que já estão espásticos, distônicos, né. Não costumo usar, na minha prática, pessoal, usar para o paciente que não tem espasticidade, a não ser que seja um paciente que está muito refratário às medidas iniciais, né. E assim, pessoal, geralmente, esses pacientes, eles, não é uma medicação que você dá, é algo multiparmacológico ali, são múltiplas terapias em doses conjuntas, por quê? Você consegue inibir várias vias ao mesmo tempo, sem tantos efeitos colaterais de, por exemplo, você só ficar insistindo na metadona, que é um opioide, enfim. Então, no geral, a gente faz um manejo mix ali de, uma pitadinha de pedó. para pacientes que estão muito refratários, pessoal, deixa eu ver, acho que eu coloquei aqui, não coloquei. Para pacientes refratários, mas, não só refratários, mas, enfim, onde você tenha mais disponibilidade, a gente consegue fazer também medicações intratecais. Então, existem relatos aí do baclofenio intratecal, né, a gente até considerou recentemente para um paciente que estava lá na UTI, dantrolene, mas que é uma medicação super cara, e, às vezes, a gente acaba, a gente evita, mas tem pacientes que, às vezes, precisam de algum benzo diazepínico também. A gente sabe que não é uma medicação muito adequada para o doente crítico, mas, às vezes, é o que a gente acaba tendo que usar para conseguir segurar os efeitos da hiperatividade, né. Então, as opções que a gente tem são essas, acho que a gente só precisa dar uma adequada para o nosso perfil do paciente, qual que cabe mais ali no contexto clínico dele, né. E o tratamento das complicações, né, pessoal, que essa parte também é super importante, vocês vêm com bastante frequência lá na UTI também, né. Então, o aporte nutricional, manter a manja essa nutricional adequada para esse paciente, o ideal é que esses pacientes tivessem uma calorimetria indireta para que você saiba qual que está sendo a taxa metabórica a basal e não só nutricional como um aporte hídrico adequado porque são pacientes que frequentemente fazem desequilíbrios hidroeletrolíticos, né. Nós tivemos um paciente lá que fez uma ira pré-renal real lá na UTI recentemente ou por hiperatividade, né. Chamamos com frequência aí nossos colegas fisiatras, né, para que façam o manejo das complicações musculares, né. Então, os pacientes com frequência acabam precisando fazer toxina motulínica, ou o fenômeno que também faz neurólise, né, para acabar causando o relaxamento muscular e com isso melhorar a constratura, assim como melhorar o posicionamento do paciente e isso é super importante porque lá para frente, né, com esse paciente acordar, enfim, né, ele precisa ter a movimentação preservada, né, ou mesmo que ele não tenha um neurológico, um nível neurológico uma funcionalidade tão boa, mas que seja um paciente que tenha uma redução da ocorrência de úlceras, né, enfim, e a reabilitação motora, então vocês veem que o cuidado desse paciente ele é multiprofissional, inclusive com outras equipes médicas aí podendo ajudar bastante também, né, pessoal, então é um paciente que contem aí com a ajuda das físios, enfermeiros, de todo mundo aí que está trabalhando na UTI pelo bem do paciente, porque são complicações bem feias, causam dor, necessidade de procedimento cirúrgico, aumento de tempo em UTI às vezes, né, se o paciente, a gente não vai mandar o paciente para a enfermaria com 160 de frequência cardíaca, né. Então, pessoal, essa aula foi bem light, espero que vocês tenham gostado, acho que os pontos principais para vocês levarem aí para a vida de vocês é lembrar da hiperatividade que ela existe, tentar diagnosticá-la, identificá-la precocemente para que esses danos não tenham sido tão estabelecidos para os pacientes, mas lembrar dos diagnósticos diferenciais possíveis aí, né. Lembrar que existe diferença entre o tratamento abortivo versus o profilático. Se você está vendo que o paciente está precisando de muito tratamento abortivo, já começar o tratamento profilático e lembrar da abordagem multiprofissional para esse paciente. Bom, pessoal, é isso, uma aulinha light, espero que tenham gostado. Fiquei meio um paciente que estava tratando um neurotóxico e estava muito ruim assim, o neurológico e aí começou a fazer uma coisa que parecia uma hiperatividade simpática. E eu fiquei muito na dúvida assim, quais são as coisas obrigatórias e se fosse um tempo ou algum número específico ou algum lugar ou algum lugar ou enfim, mas ainda tem alguma coisa que precisa ter, precisa ser difuso, precisa se profocar, precisa pegar o tal, precisa alguma coisa dessa para poder chamar de... O diagnóstico ou catéria é clínico, né? Vários, qualquer paciente com lesão neurológica grave pode ter, eu digo grave assim, é muito pouco provável que um paciente que tenha aquela contusãozinha cortical vai ser um paciente que vai fazer hiperatividade, é pouco provável, né? Agora, o diagnóstico ele é clínico, mas quais são as lesões mais associadas, né? Lesões difusas, né? Lesões perimentriculares, lesões peritalâmicas, lesões pericorpocaloso, são as mais associadas, não sei se esse paciente devia ter, né? Neurotóxia, acho que talvez devia ter ali alguma coisa peritálamo, né? Oi? Núcleo da base, isso, sim. Então, pode ter sim, mas qualquer qualquer lesão neurológica pode causar, mas principalmente as lesões mais difusas ou nessas topografias. Mais difusas, eu digo, né? Encephalopatia anóxica, né? Quando não é TCE e TCE, o protótipo do paciente que a gente vê tendo muita hiperatividade é o paciente comatoso que teve LAD, né? Que geralmente são lesões multifocais e que fazem hiperatividade. Então, não tem um critério radiológico obrigatório mas geralmente qualquer lesão neurológica grave pode causar assim. Diagnóstico clínico mesmo. Se você tem um doente que teve uma doença neurológica grave e tá fazendo, muito provavelmente é hiperatividade mesmo. experiência que eu conheço de criança que eu tô contando muita inteligência que ele tinha muito e assim, era isso que a gente ficava criando, ele ficava com um chá, a gente ia dizer que tem o quê, só que um chá de novo. Um chá, assim, que ficou chá, não conseguia colocar mais reduzir mais porque era reduzir e já não tava fora. Como é que eu manejo aí? Eu não sei, na prática, que existem graus variados da luxuação, enfim, de como isso pode prejudicar o paciente, né? Foi isso que a gente conversou. Se o paciente já tem qualquer estímulo e ele fica fazendo hiperatividade e isso vai gerar consequências pra ele, acho que faz parte nesse contexto você tratar a luxuação como sendo um estímulo, né? Ah, se o paciente tem prognóstico neurológico, não sei, pela situação que tava lá, né? Mas, digo assim, no geral, acho que tratar a luxuação recorrente, A luxuação recorrente, a gente não sou ortopedista, tá? Mas é uma das indicações cirúrgicas, por onde eu me recordo. Então, assim, talvez, às vezes, o tratamento cirúrgico faça parte, sim, né? Em segunda instância, isso talvez você esteja ajudando, vai ajudar o paciente a melhorar da hiperatividade pra você conseguir reduzir o estímulo que tá lá, né? E de outras medicações, de outra, o que a gente mais vê aqui no HC, né? Então, toxina botulínica, eles fazem bastante, a gente faz o fenol, quando não tá dando muito certo também, né? Às vezes, depende do paciente, depende da área também, né? Pra áreas muito grandes, a toxina botulínica, o paciente pode acabar intoxicando, então, eles acabam deixando pra grupos musculares menores, né? tem as outras terapias alternativas, né? Que alguns fisiatras, grupo da dor costumam fazer também, às vezes fazem até acupuntura, técnicas de relaxamento também, mas eu acho que, por exemplo, nesse caso, talvez uma conduta cirúrgica acabaria que ajudaria a fazer um controle aí da hiperatividade, né? E às vezes eles precisam, por exemplo, o paciente que vai fazer classificação heterotópica, teve um paciente, uma vez que eu vim numa das UTEs clínicas, que fez uma classificação heterotópica do quadril, e ia ter que abordar, não tem como, porque o paciente ficava com o quadril travado, acho que vocês até cuidaram dele, o menininho lá, ele ia ter que operar, não teve jeito, porque não dá, né? Como é que o paciente vai sair daqui da UTI com o quadril todo travado por classificação? Só uma curiosidade, porque tem esse papel importante da dor em desencadear a crise e tudo, seria algum papel para a lidocaína ver, ou então talvez para também fazer infusão de anestésico intratecal, tipo, o cédio de bubacaína, alguma coisa assim para prevenir crise? Especificamente da lidocaína, eu não me recordo de ter lido, Paulo, de tipo, lidocaína para HSP, mas é um analgésico, né? Então, enfim, acho que poderia ser utilizado também, né? A gente acaba usando medicações mais enterais pela fase que o paciente está se encontrando, mas às vezes quando é um quadro muito repratário, a gente às vezes precisa fazer medicação EV, mas isso já é exceção da exceção. A mesma coisa, o problema da PCA, a única questão é que o uso das medicações hidratecais para hiperatividade é descrito, é feito, como o baclofeno, por exemplo, a lidocaína eu não li, mas, por exemplo, a PCA, acho que seria uma opção. Olha a questão da PCA, né, que geralmente a gente faz PCA para pacientes que são despertos, né, é uma das questões aí da PCA. Nada impede também que alguém da UTI vá lá e dispare a PCA de vez em quando, né? Mas acho que também é uma opção, sim, eu não recordo de ter lido especificamente sobre a lidocaína ou a PCA, mas penso que seriam opções possíveis, né, dentro aí dos efeitos que elas podem ter. As medicações, como todas, pessoal, se vocês tiverem curiosidade, assim, né, de pesquisar mais sobre esse tema, é tudo meio empírico, né, é muito questão de prática, do tipo, aquela temperinho ali que a gente acaba dando, porque não tem grande evidência de nada. O que o pessoal vê muito é assim, ah, se tal coisa funciona pra tal coisa, né? O que a gente mais tem é da gabapentina, opióide e propanolol, são as medicações mais descritas. Mesmo o baclofeno embriatecal é algo relativamente recente, não é algo muito antigo, não. Então, eu vou até procurar mais sobre, mas, pelo que eu recordo aí, não lembro de ter visto sobre essas medicações, mas acredito que seja possibilidade, sim. Eu ia perguntar se existe alguma correlação entre as lesões neurológicas e as manifestações, no sentido de que, ah, um paciente que tem um TRM, às vezes, mais alteração de frequência cardíaca ou de temperatura ou de temperatura ou de temperatura. Então, tem, né, por exemplo, o que a gente vê, acho que as mais clássicas, né, que a gente vê aí, são o DI, pela topografia da lesão hipofisária, né, a gente sabe que o CIAD não necessariamente é correlacionado a uma localização, mas o diabetes insípios, ele tem uma questão de ser associado à lesão hipofisária. Às vezes, não necessariamente lesão direta da hipofis, mas um edema, uma compressão peripofisária, o DI, ele é muito anatômico. A hiperatividade é também, mas pode acontecer com lesões difusas, né, o TRM, aí, o que vai acontecer com o DIM são as manifestações associadas à lesão direta da isso, aonde que o paciente, ele não, ele acaba perdendo, né, ele só fica com o sistema parasimpático preservado, né, nas lesões que são ali até nível de C6 e C6, até ali, C6, não, perdão, C5, C6, até onde você tem a lesão diafragmática, mas a gente, então, os pacientes que, de T1 para baixo, a gente sabe que eles conseguem ter parassimpático e simpático preservados, daí para cima, os pacientes acabam que tem muitas manifestações de predomínio parassimpáticos, então, eles acabam que eles não têm, eles acabam que são o contrário da hiperatividade, eles não têm uma resposta denérgica necessária para os estímulos, né, que é o que a gente vê super na prática. O hiperatividade, quem tem hiperatividade fica taquicárdico, hipertêncio, frente a um estímulo. O TRM, ele fica bradicárdico, ele para, ele fica bradipneico, porque ele não consegue ter uma resposta simpática adequada. Então, penso que as lesões, assim, em relação à topografia, são essas três, as principais. E outra, e fora os achados neurológicos, né, você está dizendo das doenças, né, e os achados neurológicos compatíveis com cada quadro, né. Outra dúvida que eu sempre tenho também, é o que você até falou na aula, que é a dificuldade de diferenciar a hiperatividade simpática de outros quadros, principalmente sepsis, assim, né. É uma doença meio que de critérios, o que torna sempre difícil o diagnóstico. O que é que te chama mais atenção para um lado do espectro ou para o outro, assim, do que você vê do dia a dia? Uma coisa que ajuda muito quando o paciente está, eu posso ficar sem a máscara só porque é meio, para falar bastante, às vezes não nem nada, né. Uma coisa que ajuda muito, Paulo, a diferenciar é a manifestação motora. Então, se você tem um paciente que está, é que a manifestação, as manifestações hiperatividade mais comuns são as manifestações adrenérgicas, disparada, que são taquicardia, sudorese, hipertensão, né, sem necessariamente ter a alteração motora. O que que fala para a gente, assim, bastante a favorar o paciente taquicárdico, meio esquisito, né, então, se ele tem manifestação motora associada, manifestação motora pode ser o que? ele faz contratura de um membro, ele faz careta, tipo, uma contratura facial, não é mais como uma, mais como uma de extremidade, mas pode ser contratura facial, paciente que faz postura patológica, faz decorticação, e uma outra também é midríase, né, ou alteração popular. Ah, alteração popular, não digo aquela anisocoria patológica, mas como é a midríase mesmo. Ah, ele não era midriático, ele fica, você faz morfina, reduz. Então, essas são as manifestações e, perdão, a resposta ao opioide, né, o opioide, ele é bem franco, mas às vezes, cuidado, porque às vezes o paciente está até cártex, você está com a morfina, às vezes ajuda a baixar um pouquinho a frequência também, mas é uma, a hiperatividade geralmente tem uma resposta franca. Algumas coisas também, tá, como eu falei, geralmente, quem tem hiperatividade, gente, é o TCE grave, é o cara que teve muita lesão, é o cara que está com o matoso, não é o cara que foi ali e drenou um, nossa, um subdural e no outro dia está comendo uma DG. Esse paciente, até às vezes ele faz um pouquinho de hiperatividade, ele é mais taquicártico, mas não é o protótipo. Ou quem faz hiperatividade real, real assim, geralmente é o cara que tem TCE grave com muita lesão. Então, isso fala um pouquinho a favor. Outras coisas também. Ah, o paciente está taquicártico, mas assim, ele está taquicártico, está febril, assim, ele está com, ele está sem droga, ele não tem nenhuma outra disfunção, ele não faz leucocitose, ele faz uma febre que baixa a temperatura com o apioide, isso tudo me faz pensar mais em hiperatividade. Ah não, o paciente começou a ficar mais taquicártico, hipertenso, esquisito, o leuco bateu 40 mil, a física falou que está meio secretivo, às vezes ele não fez uma pneumonia ainda, mas está com um pé aqui e outro lá, uma trachobronquite, enfim. Então, acho que o mais fala favorece, você tem manifestações um pouquinho mais clássicas da hiperatividade, te ajudam, e você dá uma olhada nas outras coisas que às vezes podem parecer sutis, né. O período também, né, geralmente é algo que acontece no despertar aí do paciente. Se você tem um paciente que está lá na UTI faz muito, muito tempo e nunca teve hiperatividade, sei lá, ele está há um mês lá, o paciente que fica aqui com a gente, né, que talvez tivesse uma semi-intensiva em outro lugar. Nunca foi taquicártico, nunca teve nada, de repente começou, eu acho pouco provável que seja hiperatividade, então é uma questão também da temporalidade. E aquele paciente, né, como eu falei, às vezes o cara que só tem a taquicardia persistente, pode ser hiperatividade também? Pode, aí você pode, ele não tem mais nenhuma outra coisa que te mostra um foco infeccioso, você investiga outras coisas, não tem nada, você pode fazer um teste terapêutico para ver se melhora, você fez uma morfina, ele melhorou, você deu um propanoló no outro dia, ele está ótimo, nunca mais teve nada, não tem nenhuma outra disfunção, nada, provavelmente era do plano da hiperatividade mesmo. Às vezes a gente vê isso, aquele paciente que, assim, é um cara que é meio agitado, não é o paciente que está lá com matoso, mas é aquele paciente que fica ali, faz um ataque cardíaco, está meio agitado, ele é sempre meio assim, uma temperatura um pouquinho mais para alta, sabe? É um espectro, né, gente, assim, o sinal mais comum de longe é o ataque cardíaco persistente. Então, acho que o que mais ajuda, assim, é a temporalidade, associações motoras, resposta opióide, gravidade da lesão e a ausência de outras pioras associadas, né? que eu acho que, que eu já comentei, mas só para reforçar, né? Às vezes aqui, né, a gente tem um pouco a nossa formação, não aqui, nós intensivistas, né? Às vezes a gente temos, a gente temos, Jesus, nós temos a tendência a querer resolver tudo, né? Mas, assim, acho que nesses casos, tentem já chamar o pessoal da fisiatria relativamente a precoce, porque às vezes a gente deixa para chamar muito tarde e quando a lesão às vezes está tão grave que às vezes eles nem conseguem ajudar tanto. Então, se eu começo com o paciente já está fazendo uma hiperatividade, ele está ficando mais durinho, a mãozinha dele já chama, não dê? Porque às vezes, porque isso e a evolução às vezes é relativamente rápida, viu? Então, já pensem nisso. É uma especialidade que tem muito a nos ajudar. Eu só acho que por vocês, hoje é isso. Obrigado aí pela presença de todos. Muito obrigado, Ana, pela aula. da aula. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.